O homem é mortal por seus temores e imortal por seus desejos. Qual é o peso da alma, da dor, das memórias? Kuma tem essas respostas escritas no seu sangue bucaneiro. Um sangue que contém respostas para os grandes mistérios que envolvem principalmente as Akumas no Mi. E isto ganha mais sentido quando descobrimos como as frutas reencarnam e quem será o próximo usuário da fruta da patinha, a fruta nas tangerinas de Nami. Quer saber quanto pesa uma memória? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhososamente. Um beijo trazendo um vídeo muito legal aqui sobre o próximo usuário da fruta da patinha. Você é antigão aí no mundo de One Piece e participou das discussões, principalmente ali em Punk Hazard. Deve se lembrar de uma teoria muito antiga também que ronda a fandom de One Piece sobre uma Akuma no Mi que renasce nas laranjeiras, nas tangerinas da Nami. E essa teoria, ela faz muito sentido. Era a fruta da Monet, era a fruta da Big Mom, mas por que não agora a fruta do Kuma? E o que diferencia aqui? Sangue bucaneiro. Como as frutas renascem? Como a fruta da idade da Boney foi parar dentro daquela capela aonde poucos entravam e menos ainda saíam. Tem muita coisa legal nesse vídeo, assiste até o final porque vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, bem-vindo. Assiste o vídeo se você gostar, aí eu peço pra você inscrever. Mas se você já é da pior geração, faz o que? Primeiro me dá uma grande força votando no Mangão no Premium Best. A votação só vai até amanhã no dia 29. Pode votar duas vezes por conta, compartilha aí nos grupos de anime que você tá. Compartilha com a família, com todo mundo. Dá essa força pro Mangão que eu quero muito trazer esse troféu pra pior geração. Então, se não for te atrapalhar, não leva mais do que 5 segundos, clica no link aí. Deixa o seu voto, recadinho dado. Vamos descobrir agora qual é o peso da memória. Então vamos lá, meus amigos. Eu estava relendo alguns capítulos de One Piece e dentre esses mais atuais, o capítulo 1072 me chamou a atenção. É um capítulo intrigante. Tanto pela sua história, que tem Vegapunk e Kuma tendo conversas incríveis, quanto pelo seu nome. Esse capítulo se chama O Peso da Memória. E ele tratou muito da ideia de pesar o metafísico. Isso incluía coisas como a dor, imagens mentais e, claro, memórias. No entanto, o Dr. Vegapunk acabou trazendo um exemplo particularmente muito importante aqui. Ele mencionou que o peso da alma humana era de aproximadamente 21 gramas. E esta foi uma teoria apresentada por um estudioso do West Blue. E o que torna esta medição importante, contudo, é que ela se trata de uma referência a uma experiência aqui do nosso mundo real, baseada na medição de almas humanas, feitas por um médico chamado Duncan MacDougall no início do século XX. Esse médico levantou a hipótese de que a alma humana tinha, sim, um peso e conduziu um experimento para descobrir qual era exatamente esse peso. E ele atendeu seis pacientes às portas da morte e pesou cada um deles no momento da sua morte. Um desses pacientes perdeu, dotavelmente, 21 gramas. E isso é muito legal. No caso de One Piece, é razoável acreditar que, sim, existe uma alma. No entanto, a maioria dos meios conhecidos de interagir ou quantificar algo tão paranormal como uma alma só podem ser realizadas com as habilidades fantásticas de Akuma no Mi. Tais habilidades incluem a fruta da alma da Big Mom, a fruta da ressurreição de Brook e, presumivelmente, a fruta da patinha de Kuma, ao qual Vegapunk quer utilizar para tornar o intangível intangível, o invisível invisível. E com isso, saber qual é o peso de uma memória. É muito provável, porém, que o verdadeiro peso da alma acabe sendo relevante. Afinal, as Akumas no Mi nasceram dos desejos das pessoas, suas vontades de um novo mundo. Mas o que exatamente gera tal poder? Pensando um pouquinho sobre isso, podemos entrar aqui dentro da Igreja de Kuma, lá no Reino Sorbet, onde, aparentemente e convenientemente, Bonnie, uma criança que morreria com 10 anos, mas que, por um infortúnio, acabou entendendo errado o significado da sua doença. Devido a Kuma mentir para ela, a Bonnie imaginou que ela seria curada com 10 anos. Então, temos essa criança que tinha um desejo de crescer rápido para ser curada. E ela acabou com a Toshi Toshi no Mi, a fruta da idade. Mesmo ela nunca saindo da Igreja, a fruta simplesmente surgiu lá para ela. Bonnie desejava crescer rápido para se curar. E, ao mesmo ponto, do outro lado, Kuma desejava que ela não crescesse por conta do avanço da doença. Percebem a presença do desejo de ambos aqui? Sabemos, por Begapunk, que as Akumas no Mi são baseadas nos sonhos das pessoas. Então, será que é assim que a reencarnação das frutas pode funcionar? E se houver regras diferentes baseadas em quantas pessoas desejam o poder específico? Bonnie realmente desejava esse poder. Então, quando o usuário anterior da fruta da idade morreu, essa fruta reencarnou perto da Bonnie. A fruta da idade não é nova. Bonnie não gerou ela. Ela está na enciclopédia. Mas, e se a fruta reencarnou perto da Bonnie porque ela desejou seu poder? Nas Oans, sabemos que elas possuem algum nível de consciência própria. Por isso, frutos como a Denica, que tem algum nível de senciência, permitiram a essa fruta fugir do governo por 800 anos. Mas, e as Paramécias? Talvez elas reencarnem próximo de pessoas que tenham seus desejos alinhados com o poder da Akuma no Mi. O que o Begapunk disse é definitivamente interessante. Deve haver uma fonte de poder específica para fazer isto acontecer. Algo já existente, como uma árvore da fruta do diabo, ou uma fonte de energia invisível, ou quem sabe um lado mais espiritual, um desejo ao diabo que provavelmente está aqui e só não vemos ou conhecemos. E o que poderia ser esse poder? E se essa habilidade for real, o que poderia fazer um fruto renascer próximo ao desejo de alguém? E se for algo por trás da criação das frutas? Algo raro, quase extinto. Algo como o sangue bucaneiro. Vegapunk não nos revelou o que diferencia o sangue bucaneiro dos humanos. E os bucaneiros, eles estão ligados diretamente a Nika e consequentemente ao reino antigo. Os criadores das Akuma no Mi. Não é impossível pensar que seu sangue talvez tenha sido o que tornou desejos em realidade. E não foi Bonnie que fez a fruta da idade renascer e sim Kuma que desejou que sua filha não avançasse sua idade para que ela não morresse. Talvez ele tenha a capacidade de controlar essa energia invisível que reencarna os frutos. O peso da alma e sem saber pode fazer qualquer fruto que desejar nascer em qualquer lugar. Nos tempos atuais, o Kuma está voando para algum lugar. Não sabemos ao certo onde, mas a teoria mais predominante é que ele esteja indo para Egghead. E por mais que adoremos o Kuma, é difícil ver ele sobrevivendo. Ele já foi praticamente confirmado como morto pela própria Bonnie quando ela atacou o Saturno. Todo esse flashback faz você querer que o Kuma tenha um final feliz. Mas isso é muito difícil. Lembrem-se de como ele está bastante danificado por sua breve briga contra Sakazuki. Com toda a dor que ele sofreu, morrer acaba sendo um final feliz para Kuma. Esperançosamente, ele verá Bonnie e Nika e pode ter uma batalha final e épica contra Saturno. Mas ele está realmente entregando sua vida se fizer isso. E isso nos deixa com uma pergunta. Quando o Kuma morre, como saberemos isso? Ele é um ciborgue, então como podemos diferenciar um Kuma morto de um Kuma defeituoso? E a resposta? O peso da sua alma, sua fruta do diabo. Quando o Kuma realmente morrer, a sua Akuma no Mi vai reencarnar em algum lugar. E a partir de agora, sabemos que alguma parte dele ainda está viva porque ele tem o poder da fruta. Nunca vimos um objeto inanimado com o poder de uma Paraméssia, apenas com Zoans. Então, a presença contínua dos poderes da Patinha significa que o Kuma ainda não morreu inteiramente. Sua alma ainda está presente na máquina. Mas, quando ele finalmente morrer, o seu poder o abandonará e vai reencarnar em uma nova fruta. E eu creio que sabemos em qual fruta e mais ainda em que lugar específico. A fruta da Patinha pode renascer em uma das tangerinas da Nami plantadas dentro do Sunny. O navio de mil sóis de Nika. A teoria de uma das tangerinas da Nami se tornar uma Akuma no Mi, ela é bem antiga. Quem for mais antigo aí na série deve se lembrar dessas discussões que por muito tempo giraram em torno da fruta da neve e da Monet renascendo ali. E depois veio com a fruta da Big Mom. E apesar delas não acontecerem, a ideia central de uma fruta renascer nesse pé de tangerina ainda funciona e pode ser aplicada novamente a fruta da pata do Kuma. Se ele morrer em Egghead, poderemos ter a fruta da Patinha sim renascendo ali. E eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar da teoria dos números em torno das frutas do diabo dos chapéus de palha. Mas para aqueles que não estão familiarizados ou ainda não escutaram, um fã mandou uma pergunta para o autor Ichiro Oda sobre as frutas dos chapéus de palha terem números de 1 a 10. E como assim Evandro? O que é esse número de 1 a 10? Bom, os nomes das frutas que estão escritas em japonês, quando são separados, formam a pronúncia de números também em japonês. Pegamos a do Chopper aqui. Hito, ri, 1. E to significa 10. Go, 5. Mu, 6. E vendo isso, o fã acabou notando e perguntando para o Oda sobre a fruta 2 e 9 que cairia na Nikiunikinomi, a fruta da Patinha do Kuma. E com isso, o fã deduziu que o Kuma seria o próximo chapéu de palha. O Oda se esquivou da resposta. E sempre, sempre que ele faz isso é porque tem algo a mais nessas perguntas. Essa teoria, galera, é bem famosa, tá? Ainda mais para essa fruta ainda parar com o chapéu de palha e o Frank ser daquele que consumiria ela. O que eu discordo totalmente, porque narrativamente não tem qualquer sentido o Frank ter o poder da Patinha. Primeiro que vai descaracterizar totalmente ele e as suas máquinas e robôs. E segundo, a Nikiunikinomi foi referida como dando ao usuário as mãos da libertação. E a conexão de Kuma com o Nika foi agora fortemente estabelecida. A pessoa que possuir esse fruto tem que estar nesse mesmo nível de conexão. Então, quem poderia consumir o fruto da Patinha dentro do bando? A resposta, Vivi. Se ela conseguisse a fruta da Patinha, ela se tornaria imensamente um dos melhores personagens coadjuvantes da série. E essa ideia ganhou bastante vida graças às conexões com Nefertari de Lily. Sua ancestral que pode ser a dona original da Patinha e usou isso para espalhar os poneglyphes pelo mundo lá no século perdido. Vivi herdaria seu desejo, seria a nova mão da libertação ao lado de Nika. E Kuma passaria o peso de suas memórias para o mundo. E assim viveria para sempre. Afinal, só morre quem é esquecido. Interessante isso, né, galera? Quando eu vi a Bonnie pegando a fruta da idade, falei, bom, acho que o Oda só não quer mostrar, né? Mas tem uma estranheza, né? A igreja é pequena, é fechada. Levaram para ela a fruta para ela comer por acaso. A fruta renasceu ali. Será que tem algo a mais ligado ao sangue dos bucaneiros? Eu particularmente gosto bastante dessa ideia. E gosto muito dessa teoria das árvores da Nami, das tangerinas dela, renascer algum tipo de fruta. Antes era a da Monia, depois foi com a Big Mom. E com a do Kuma faz bastante sentido porque a gente está entrando em muitas revelações sobre os frutos. E essa fruta da Bonnie aí renascendo próximo do Kuma, desejando que a sua filha não avançasse na idade, bom, pode ser o segredo do sangue bucaneiro. E a Vivi tendo a fruta da Patinha, olha que coisa incrível, cairia perfeitamente com sua ancestral. Afinal, como que a Lily desapareceu com vários poliglifes pelo mundo, se não utilizando essa fruta da Patinha, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado dessa ideia, que possam fazer novas teorias. Tem alguma coisa aí pensando, tem alguma teoria em mente? Compartilha aqui, manda aqui, quero saber o que você pensa. Não esquece de botar no Mangão lá no Embaix, tá bom? Dá essa força e deixa o like nesse vídeo. Até a próxima, valeu por assistir, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho